Fala pessoal, beleza? Vamos pra mais um videozinho aqui no canal. Seguinte, mais um vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês mais uma peça que eu comprei aqui pro New Civic. Pra quem me acompanha aí tá ligado que eu tô comprando peça por peça da direção hidráulica aqui. A minha direção hidráulica tá com problema. Já fiz o vídeo aí mostrando pra vocês o terminal axial e a barra axial que eu comprei também. E agora eu vou mostrar pra vocês essa peça aqui, galera. Tem uma particularidade que eu comprei numa loja aí da AliExpress. Encontrei lá por um preço da hora, então resolvi comprar. Cara, chegou perfeito. Aparentemente é uma pecinha originalzinha, né? Genuína ou bem feita mesmo, tá? Comparado com a original que eu vou mostrar pra vocês o estado dela ali. Eu tô trocando isso daqui, galera, pelo simples fato da minha estar muito suja. Ela está horrível. Então eu poderia pedir pro mecânico tirar, fazer uma limpeza e utilizar ela. Mas como eu gosto de ser perfeccionista, eu resolvi comprar essa nova aqui. Como eu falei pra vocês, foi um achado aí da hora no AliExpress. Então resolvi me arriscar. Paguei bem mais barato do que se eu tivesse comprado aqui no Brasil, galera. No mercado livre eu vi essa mesma peça aqui, anunciada aí por 200, por 150, nessa faixa. Então eu achei muito caro. Pesquisei, pesquisei, pesquisei e encontrei aqui essa peça lá no AliExpress, galera. Que assim, na minha opinião, cara, muito bem feita. Nenhuma rebarbinha. Aqui a gente tem a marcação do level máximo e do level mínimo aqui, né? E temos aqui também as escritas, ó. Tudo em japonês. Aqui tá em inglês, né? Sempre notificando aqui pra usar o líquido original Honda. Aqui tem umas marcações em japonês. Igual a minha que está ali. Eu já vou mostrar pra vocês. E, cara, esse daqui é o código dela, ó. Segunda embalagem aqui é feita no Japão. Essa embalagem lembra aquelas embalagens oficiais da Honda, né? Quando você compra uma peça na concessionária Honda. Isso daqui, galera, não indica nada que é uma peça genuína, tá? Qualquer pessoa pode falsificar uma etiqueta disso daqui e colocar. Mas, cara, essa é a etiqueta. Então, assim, dá pra desconfiar que é falsificado? Dá pra desconfiar. Mas, como eu falei pra vocês, isso daqui é uma peça básica, né? Sendo ela genuína ou não, cara, a única função dela é ter o óleo aqui dentro. O óleo da direção hidráulica. Então, não tem segredo, sabe? Como pra genuína ou não. Mas, na minha opinião, galera, olhando, cara, parece muito a genuína, tá? Bom, ela veio dentro dessa caixinha aqui, galera. Sem nenhuma proteção, mas chegou aqui em perfeito estado. Nenhum amassadinho, nada quebrado, tá? Eu vou mostrar pra vocês o estado da minha ali. Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês lá. Após a gente abrir aqui, galera, ó. Ela fica aqui, tá vendo? Ó como que tá suja a minha. Não dá nem pra ver o nível do óleo ali, ó. E ela tá com os vazamentos, tá vendo? A mangueirinha aqui tá toda suja, toda melecada. Em cima aqui, tá tudo cheio de poeira, sei lá. Olha a comparação, galera. Uma do lado da outra aqui, ó. Ela fica assim, tá vendo, ó. Olha a comparação da cor, entendeu? Então, foi por esse motivo que eu tô trocando, tá, galera? Simplesmente porque ela tá muito suja. E talvez seja uma peça aí desde 2006 no carro, né? Desde quando o carro foi fabricado. Então, é bom a gente se prevenir, colocar uma peça nova. E não ter dor de cabeça, tá, galera? Bom, pessoal, na questão de valores aí, se eu não me engano, ela tava anunciada por 53, 54 reais. Mas o frete deu 27 conto, o frete, tá? Então, eu paguei no total, se eu não me engano, 78. Por aí, galera. Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui do valor total que eu paguei nela. Bom, pessoal, o vídeo era bem simples. Eu só queria mostrar pra vocês aqui mesmo. Futuramente, eu vou tá comprando mais peças pra gente arrumar essa direção hidráulica do Civic. Como eu falei pra vocês, quero deixar ela zerada sem nenhum problema. Aí, sim, eu vou ter os devidos cuidados, né? Trocar o óleo da direção hidráulica com intervalo aí de um ano ou 20 mil quilômetros. Sempre revisar ali a caixa da direção hidráulica. Levar no mecânico, pedir pra ele erguer o carro, dar uma olhadinha. Então, pessoal, depois que eu trocar todas essas peças do sistema da direção hidráulica aqui do New Civic, eu quero manter esse cuidado pra ver se não dá mais problema, tá? Se vocês me acompanham aqui, vocês estão ligados que a direção hidráulica do Civic aqui, ela tem esse problema crônico de sempre dar problema, sempre dar vazamento, várias dores de cabeça. Então, a ideia aqui é arrumar, deixar 100% e ver se, com o devido cuidado, não apresenta mais problemas. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês quiserem comprar essa mesma peça, da mesma loja que eu comprei, é só ir lá no meu Instagram, clicar em links, você vai achar lá o meu Linktree. No Linktree vai ter o link exato que leva você pro mesmo vendedor que me vendeu isso daqui, beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.